Diz assim, a Palavra de Deus em Hebreus 12, verso 15, Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da Graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Agora vai comigo em Provérbios, Provérbios capítulo 18, Provérbios capítulo 18, verso 19, diz assim, O irmão ofendido, resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Em outras traduções, e essa eu achei melhor, está descrito assim, O irmão ferido, é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza. O irmão magoado, o irmão ofendido, é mais difícil de conquistar, reverter o quadro, do que conquistar uma fortaleza. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos, nessa noite, Conce-os da Sua grandeza, da Sua majestade, da Sua infinitude, Conce-os da nossa miserabilidade, e dependência do Senhor. Senhor envia a Tua Graça, gloriosa, abundante, Aquieta e acalma os corações, Traz temor e tremor, diante da Sua Santa Palavra. Em nome de Jesus, Amém. Só o brilho aqui, João. Talvez por causa da umidade, do tempo, está bem abaixo do normal. Presta atenção aqui irmãos, É o momento da Palavra de Deus, Que tenhamos agora reverência, Temor, tremor, silêncio, E atenção diante da Palavra. Um dos problemas mais comuns, Que nós lidamos, Dentro do corpo de Cristo, Um dos problemas mais comuns, Que nós tratamos, Dentro do corpo de Cristo, Que é a igreja, É com a amargura, É com irmãos ofendidos, É com barreiras, Que um tem para com o outro, Uma das coisas mais recorrentes, No meio do povo de Deus, É lidarmos com pessoas, Ressentidas, Machucadas, Magoadas, Feridas, E quando isso, Não é tratado, Consequências trágicas, São geradas, Nós vivemos em um, Um, Em um universo, Cristão, Que é definido como, Corpo de Cristo, A igreja é o corpo, O que é um corpo? É um conjunto de membros, Interligados, E nós sabremos, Que neste corpo, A distinção de membro para membro, Nós temos, Toda a sorte de membros, Inseridas no corpo, É assim como o corpo humano, Pé, Boca, Mão, Orelha, Cabeça, E os órgãos, Os membros internos, Rins, Pulmões, E assim, Por diante, Nós sabemos, Que nem todos, Pensam, Agem, Vêm, Lidam com a vida, Da mesma maneira, E há, Contato, De uns para com outros, Dentro desse corpo, E fora do corpo, Aí no mundo externo, E é comum, Que nesse contato, Diário, Fora e dentro do corpo, Algumas pessoas, Se sintam magoadas, Feridas, Machucadas, Ressentidas, E isso pode criar, Barreiras profundas, Entre um e o outro, Entre você e Deus, Entre você e membros da família, E se isso não for tratado, Essas feridas, Essas mágoas, Ou como diz o autor de Hebreus, Essa raiz de amargura, Que brotou, Um mal, Um ressentimento, Algo ruim, Contra alguém, Um desejo de ódio, De vingança, Um trauma, Que você, Que ocorreu no passado, Com alguma pessoa, Com algum irmão, Com algum familiar, Isso criou em você, Um bloqueio tremendo, E uma sensação, E um sentimento, De ódio, De bloqueio, Contra essa pessoa, E mágoas, Estas que, Ao longo dos anos, Não se resolvem, E elas vêm crescendo, E se desenvolvendo, Mais e mais, Ao longo dos anos, E nós precisamos, Aprender a lidar, Com isso, Tratar, Porque, Feridas e mágoas, Tumores, Que não são tratados, Eles vão crescendo, Se desenvolvendo, Até, Gerarem, Consequências, Trágicas, Trágicas, Então, A palavra, Minha palavra, Nessa noite, É, Sobre, Amargura, Amargura de alma, Amargura de coração, Ferida de alma, Trauma, Mágoa, E nós vamos ver, Então, A luz da escritura, Como essas feridas, São feitas, E quais as suas, Consequências, Pode melhorar João, Está um eco aqui, Está esquisito aqui, Ok? Vamos ver, A luz da escritura, Como essas feridas, São feitas, E quais as suas, Consequências, E nesse sentido, Para eu falar, Sobre amargura, Não existe, Talvez, Personagem, Na Bíblia, Mais ideal, Para essa mensagem, Para esse tema, Como uma figura, Do Antigo Testamento, Que talvez, Você ouviu, Poucas vezes, O nome dele, Talvez você ouviu, Ou nunca ouviu, E, Essa figura, Essa pessoa é, Aitofel, Aitofel, Quem é, Aitofel? Porquê, Escolher este homem, Para falar de amargura, De trauma, E de ferida? Vamos abrir, Na primeira, No primeiro livro, Do profeta, No segundo livro, De Samuel, Para sabermos, Quem é, Aitofel? Segundo Samuel, 16, Segundo Samuel, Capítulo 16, Deixe aberto aí, E mais uma vez, Aqui a título de introdução, Talvez, Deus te direcionou, Aqui essa noite, Porque você é um homem assim, Você é uma mulher assim, Talvez a providência divina, Te trouxe, Para ouvir esse sermão, Porque você tem carregado, Mágoa no seu coração, Feridas, Traumas, Com pessoas, Com seu marido, Com sua esposa, Com seus filhos, Com irmãos na fé, Com oficiais da igreja, Com pessoas que passaram, Por seu caminho, E essas feridas, Já duram um ano, Há dois, Há dez, Elas estão crescendo, Estão se desenvolvendo, Um bloqueio, Uma barreira, Intransponível, Entre você e essa pessoa, Deus na sua misericórdia, Que é que essa barreira, Caia hoje, Se desfaça, Essa ferida seja fechada, Cicatrizada, Antes, Que as consequências, Venham, E nesse sentido, Não, a melhor figura, Para tratarmos sobre isso, Que é Aitofel, Quem é Aitofel? Segundo Samuel, 16, Verso 23, Diz assim, O conselho que Aitofel, Dava, Naqueles dias, Era como resposta de Deus, A uma consulta, Tal era o conselho de Aitofel, Tanto para com Davi, Como para Absalão, A história, A história se desenvolve, Entre a relação, Do rei Davi, Com esse tal de, Aitofel, Quem era Aitofel? Quando Davi subiu no poder, Ele subiu e consigo, Para reinar, Era necessário uma corte, Uma corte, De conselheiros, E Aitofel, Era um membro dessa corte, Era um conselheiro, Provavelmente, Aitofel, Era o homem mais sábio, Da sua época, Porque Salomão, O homem mais sábio, Que existiu, Ainda não havia nascido, E ele era como, Oráculo de Deus, Membro da corte do rei, Um conselheiro pessoal, De Davi, O homem mais sábio, Do reino, E o texto diz, Que quando ele falava, Era como se Deus falasse, E quem o ouvia, Era como se ouvisse Deus, Esse era Aitofel, Agora vamos ver, Qual é a relação de Aitofel, Esse conselheiro, Membro da corte, Com o rei Davi, Abre em Salmo 55, No Salmo 55, Parte desse Salmo, É dedicado para falar de Davi, E de Aitofel, Veja só, Qual era a relação, De Davi com Aitofel, Ele era só um líder, Só um conselheiro, Só um membro da corte, Salmo 55, Do verso 13 em diante, Vamos ver, Aqui, Demonstrando a relação, De Aitofel com Davi, Primeiro, Aitofel, Era um homem de confiança, De Davi, Veja o verso 13, Mas, Mas és tu, Homem meio igual, Meu companheiro, Em outras traduções, Está escrito assim, Mas tu é o meu guia, O meu guia, Aitofel, Era um homem, De confiança, De Davi, Era um homem, A quem Davi, Depositava a sua confiança, Aitofel, Aitofel, Era um homem, Que sabia dos segredos, De Davi, Alguém, Cujo Davi, Entregava, Responsabilidades, Nas suas mãos, Alguém, Que Davi, Confiava, Coisas de valor, Nas suas mãos, Alguém, Que já tinha provado, A sua fidelidade, Era um homem, De confiança, Seguramente aqui, No seu ciclo de amigos, Você tem pessoas, De confiança, Você tem pessoas, Que aconselham vocês, Vocês tem pessoas, Cujas palavras, Vocês dão créditos, Vocês tem pessoas, As quais, Vocês confiam, Coisas de valor, Seus filhos, Seus segredos, A chave da sua casa, A, A, É, Você tem pessoas, Que já provaram a você, A sua fidelidade, Aitofel, Guiava Davi, Davi, Seguia direções, De Aitofel, Tomava decisão, Decisões, Com base, Nos conselhos, De Aitofel, Seguia direções, Com base, Nas palavras de Aitofel, Era um homem, Que ele confiava muito, Muito, Um homem, Que sabia, Os segredos, Pessoais, De Davi, Existem pessoas assim, Na nossa vida, Com as quais nós envolvemos, Nós conhecemos, E passam por nós, Dezenas, Centenas, Até milhares de pessoas, Mas algumas, São dignas, Da nossa maior, Confiança, Pessoas que nós, Abrimos o coração, E entregamos, Todos os nossos segredos, Porque elas já provaram, A sua fidelidade, Assim era Aitofel, Com Davi, Segundo, Como era a relação, De Aitofel, Com Davi, Era uma relação, Íntima, Veja o verso 13, Mas tu, És tu homem, Meu igual, Meu companheiro, E meu íntimo amigo, Meu íntimo, Davi, Aitofel e Davi, Não tinham uma relação distante, Burocrática, Ou democrática, Era uma relação, Pessoal, E era uma relação, Íntima, Eram amigos, Íntimos, Eram próximos, Cada um conhecia, A intimidade do outro, Aquelas coisas pessoais, Que você só revela, Para uma meia dúzia de pessoas, Aqueles que você confia, De todo o seu coração, E conhece, Toda a sua intimidade, Eles eram amigos íntimos, Compartilhavam coisas pessoais, Se abriam, Abriam a intimidade, De um para com o outro, Você tem assim, Pessoas assim, Isso aponta para relações, Íntimas, Relações, De marido com mulher, Isso aponta para relações, De pai para com filhos, Isso aponta para a relação, De irmãos, Relações íntimas, Se dão, Entre o marido e a mulher, São íntimos, Um conhece a intimidade do outro, Pais e filhos, Aponta para o quê? É o tipo de relação que temos, Com quem que temos relações íntimas? Com os nossos cônjuges, Com as nossas esposas, Com os nossos maridos, Com os nossos filhos, Com os nossos pais, Relação de irmão para irmão, Onde um conhece o coração do outro, Conhece a fraqueza do outro, Conhece os detalhes, As características, E também aponta para amigos próximos, Seguramente você tem, Essa classe de pessoas, No seu círculo de amigos, Você conhece também muita gente, Nem todos são próximos, Mas existe aqueles, Que são íntimos, Aqueles que você confia, De todo o seu coração, Aquele a quem você já abriu, E partilhou o seu coração, Seja a sua esposa, Seja seu marido, Seja seus pais, Sejam amigos, Conhecem suas fraquezas, Suas debilidades, Seus segredos, Seu coração, Terceiro, Que tipo de relação, Aitofel tinha com Davi? Eles eram companheiros, Companheiros, Verso 14, Junto andávamos, E junto, Nos entretíamos, O que é isso, Entretíamos? A gente ia para o tênis clube, Junto, A gente batia uma bolinha, Junto, Eram companheiros, Aitofel, Participava ativamente, Da vida diária, De Davi, Era, Era de casa, O termo diz, Entretíamos, Jogávamos tênis, Jogávamos uma pelada, Juntos, Tomávamos café, Diariamente, Minha casa estava aberta para ele, A dele para a minha, Éramos companheiros, Tínhamos uma rotina, Eu com ele, Eu comigo, Tem gente assim na sua vida, Passa pessoas assim por nossa vida, Companheiros, Companheiros, Você tem, Não importa se são três, Se são dois, Se são um, Se é seu marido, Se são seus filhos, Se é alguém, Mas eu sei que você tem companheiros, Pessoas que participam da sua rotina, Ou seja, Aitofel fazia parte da vida de Davi, Fazia parte da rotina de Davi, Você tem pessoas, Essa pessoa, É um irmão para mim, É uma irmã para mim, Faz parte da minha vida, Minha casa está aberta, Nós temos uma rotina juntos, Essa era a relação de Aitofelco e Davi, Era próxima, Era amistosa, Era fraternal, Era íntima, Era familiar, Eles eram amicíssimos, Quarto, Como era a relação, Agora é o ápice da relação, Eles compartilhavam das coisas espirituais, Veja o verso 14, Juntos andávamos, Juntos nos entretíamos, E íamos com a multidão, A casa de Deus, Eles compartilhavam das coisas espirituais, E iam para o culto juntos, Iam cultuar juntos, Juntos, Oravam juntos, Tinham comunhão espiritual, O nível da relação de Aitofel, Esse membro da Suprema Corte, Conselheiro de Davi, Era de uma amizade próxima, Ao ponto deles, Comungarem das coisas espirituais, Liam as escrituras juntos, Oravam juntos, Jejuavam juntos, Cultuavam juntos, Alguém de extrema confiança espiritual, Alguém que lhe abria espiritualmente a vida, Um companheiro ideal, Um amigo do peito, Alguém de profunda intimidade, Essa era a relação de Davi com Aitofel, Você também tem isso, Seguramente passa pela sua vida, Aqueles irmãos que estendem a mão, Num momento difícil, E oram com você, Aqueles irmãos que cultuam junto com você, Aquelas pessoas, Que estão com você, Nos momentos difíceis, E que as quais você compartilha, Das suas necessidades espirituais, Da sua condição espiritual, São vínculos que transcendem o físico, Transcendem o financeiro, Vínculos espirituais, Essa era a relação de Aitofel, O Salmo 55 fala, Da relação de Davi com Aitofel, Era esse nível, Da relação dos dois, Possivelmente, Essa relação que um tinha com o outro, Estava abaixo, Só das suas esposas, Só com os cônjuges, Tanto de Davi, Como de Aitofel, Havia uma relação tão profunda, Tão próxima, Tão íntima, De um para o com o outro, Eles eram dois amigos do peito, Entretanto, Não obstante, Alguma coisa ocorre, Essa relação se desfaz, E eles, De melhores amigos, Amicíssimos, Se tornam, Ferrenhos inimigos, Do nada, De uma hora para a outra, Aitofel, Fecha o coração, E começa a engendrar um plano, Para acabar com a vida de Davi, O homem que jogava tênis com ele, Que batia uma bolinha com ele, Que ia para o culto juntos, O homem, Os quais, O homem que ele, Expunha toda a sua intimidade, Agora, Se torna inimigo de Davi, Como isso sucedeu? Assim acontece com gente, Relações, De pai e filhos, Que são vínculos inquebráveis, Que são uma coisa indestrutível, De repente um ódio, Toma o coração desse menino, Ele não quer ver mais a cara do pai, Relação conjugal, Onde marido e mulher, Juraram fidelidade e amor, E são tomados de ódios, E um se volta contra o outro, Num bloqueio infernal, Assim são amigos, Pessoas a quem você abriu todo o seu coração, A quem você confiou, A quem você estendeu a mão, A quem você viveu uma vida de íntima comunhão, E agora se endureceram, E desencadeia uma perseguição, E ódio contra você, Isso acontece, Relações belas, Bonitas, Profundas, De marido para mulher, De pai e filho de irmão, Terminam-se em vingança, Em perseguição, Em bloqueios, Intransponível, Mas como é que uma coisa dessa, Pode acontecer? Se aconteceu com Davi, O rei, O maior rei da Bíblia, E Aitofel, Um homem que a sua palavra, É como palavra de Deus, Porque é que não acontecerá conosco, Pode acontecer, Talvez, Está acontecendo, Talvez você, Está fermentando isso no seu coração, Está fervilhando, Talvez já aconteceu, E existem pessoas que você não olha mais na cara, Pessoas que tem um muro intransponível, Entre você e ela, Pessoas que eram tão íntimas, Amigas, Que hoje são inimigas mortais suas, Ou quem sabe você, É esse inimigo mortal, Vínculos que se desfazem, Alianças que se quebram, Amizades que se desfazem, Amor substituído por rancor, Fidelidade por traição, Lealdade por ódio, Isso aconteceu com o coração de Aitofel, E ele passou de ar Davi, Isso tudo começa como? Em 2 Samuel 11, Presta atenção, 2 Samuel 11, Davi não vai para a guerra, Como é costume dos reis, Fica em Jerusalém, E acorda tarde, Davi entrega o ócio, A preguiça, Enquanto seu exército vai para a guerra, Ele fica em casa, E acorda tarde, Acordando tarde, Vai para o terraço passear, E lá de cima do terraço, Vem uma mulher nua, Se banhando, Batseba, Ele pergunta quem é, E a toma para ele, Era uma mulher casada, Mulher de Urias, Um soldado valente, Que defendia Davi, Davi toma essa mulher, E adultera, A mulher se engravida, Davi sabendo que é um pecado terrível, Pede para colocar o marido dela, Na frente da batalha, E assassina, Um soldado valente, O soldado morre, E agora Davi pode tomar essa mulher, Como sua esposa, Davi toma ela, Como esposa, Passa nove meses, A criança nasce, Vem o profeta Natan, E se dirige até Davi, E diz, Assim diz o Senhor, E revela todo o pecado, De Davi, O adultério, E o assassinato, E Davi, E Natan, Dá uma sentença sobre Davi, E diz assim, Porque você fez, Essa abominação, A espada, Jamais se apartará da sua casa, A profecia consistia, Toda a sua família, Vai se tornar um caos, E vai haver morte, Estupro, Bebedeira, Assassinato, Na sua família, A profecia se cumpre, O filho de Batseba, Já nasce com doença, E morre, Aminon se afeiçou, Por Tamar, Sua irmã, As duas, Dois filhos de Davi, E a violenta, E a possui, E a atira ao longe, Absalão, Com ódio do irmão, Mata Aminon, E foge, Absalão, Era o irmão mais próximo de Tamar, Que foi violentada por Aminon, Davi fica sabendo do caso, Da violência do seu filho Aminon, Contra sua filha Tamar, E não faz nada, Absalão então é tomado de ódio pelo pai, Que ficou indiferente, Quanto ao abuso que a sua filha Tamar, E a sua irmã, Recebeu, E ele tomado de ódio, Intenta um plano para se vingar do pai, Ele quer se vingar do pai, Ele quer a todo custo, Ele quer se vingar, Pelo que ocorreu com a sua irmã, Então ele intenta tomar o trono de Davi, Ele intenta tomar o poder e expulsar Davi, E é aí então, Que Aitofel, Entra na história, Escute, 2 Samuel 15,12, Também Absalão, Mandou vir Aitofel, O gilionita, Do conselho de Davi, Da cidade de Giló, Enquanto ele oferecia seus sacrifícios, Tornou-se poderosa, Conspirata, Conspirando contra Davi, E crescia em número, O povo que tomava o partido de Absalão, Presta atenção, Para Absalão, Executar o seu plano, De tomar o poder do seu pai Davi, Se vingando assim, Do que Amnon fez com a sua irmã Tamar, Ele precisa de aliados, Ele precisa de um conselheiro, Para executar um plano, Desta envergadura, E quem Absalão chama? Aitofel, O homem mais sábio do reino, O amigo íntimo, De Davi, Ele convida Aitofel, Para junto dele, Derrubar Davi, E sabe o que ocorre? Aitofel aceita, Participar do plano, O amigo íntimo, O irmão, Que comungava junto, Que jurava amor, Fidelidade, Se junta num plano, Num golpe de estado, Junto de Absalão, Para derrubar Davi, Mas como isso pode ser possível? Como pode um filho fazer isso com o pai? Como pode uma esposa, 20 anos casada, Fazer isso com o marido? Como pode um marido, A 35 anos, Se voltar contra a mulher assim? Como pode amigos, De tantas décadas, Se voltarem um contra o outro assim? Como pode um filho, Que amava tanto o seu pai, Agora jurar a morte, Do seu pai? Como pode? Quando o Aitofel foi chamado, Para esse golpe de estado, Ele não faz objeção alguma, Ao pedido de Absalão, Ele prontamente se integrou, Ao plano, De Absalão, Para derrubar, Seu pai, Agora vamos ver, Vamos ver, A atitude de Aitofel, Mudar com Davi, Aquele homem íntimo, Próximo, Do dia para a noite, Do nada, Muda drasticamente, Com Davi, Veja só, E a palavra que serve, Quando eu estiver dizendo Aitofel, Pode se referir a sua esposa, Pode se referir a seu marido, Pode se referir a seus filhos, Pode se referir a irmãos, Pode se referir a amigos íntimos, Que de repente mudam, Vamos ver a atitude dele mudar com Davi, Primeiro, Aitofel, Quer derrubar Davi, Ele não só integra, Ao plano, Mas ele mesmo, É o autor do plano, Vamos abrir em 2 Samuel, Para você ver, 2 Samuel, 15, 2 Samuel capítulo 15, Veja só, Ele não é só, Não só integra, Mas ele é o autor do plano, 2 Samuel 15, Verso 31, Veja lá, Então fizeram saber a Davi, Dizendo, Aitofel está entre os que, Conspiram com Absalão, Até aí, Olha só, Aitofel está, Contra aqueles que, Conspiram, Agora o verso 34, Diz assim, Porém, Se voltar para a cidade, Disseram Absalão, Eu serei ao rei, Teu servo, Como fui dantes, Servo teu pai, Assim agora, Serei teu servo, Disse Parmiás, Então, O conselho de Aitofel, Qual era o plano? Derrubar Davi, Do poder, Quem estava por trás do plano, Quem deu o conselho? Aitofel, Veja a atitude, Ele quer derrubar Davi, Como é que pode, Pessoas que juraram fidelidade, Agora querem puxar seu tapete, Querem derrubar você, Torciam por você, Agora torcem contra você, Eram fiéis a você, Agora se tornaram traidores, O melhor amigo de Davi, Agora quer derrubá-lo, Integra um plano, E não só isso, Ele cria um plano, Ele elabora um plano, Ele orquestra um plano, Ele engendra um plano, Para derrubar, Pois conhecia a sua intimidade, Conhecia seus pontos fracos, Conhecia a sua vida, E agora quer arquitetá-lo, Para tombá-lo, Assim acontece conosco, Pessoas que estão dentro da nossa casa, Irmãos e amigos, Parentes, De repente querem nos derrubar, Se voltam contra nós, E elaboram planos, Com o fim de nos ferir, De nos machucar, De nos derrubar, Ou talvez seja você, O Aitofel, Que se voltou contra alguém, Que elaborou planos, Que foi tomado de ódio, Por alguém que você amava, Que começou a trair, Quem você jurava fidelidade, E agora ele quer derrubar, O melhor amigo dele, O homem íntimo dele, O rei dele, Aquele que ele comungava, E ia na casa de Deus, Com ele, Como pode essas coisas acontecerem? O que leva um pai, Caçar o seu filho? O que leva uma esposa, A ter ódio do seu marido? O que leva irmãos, E amigos do peito, A desejar a queda, Um do outro, Pois Aitofel, Quis a queda de Davi, Segundo, Segunda atitude, De Aitofel, Para o irmão Davi, Primeiro ele quer derrubar Davi, Segundo, Ele quer manchar, O nome de Davi, Veja, No capítulo 16, Segunda Samuel 16, Verso 20, Então disse Aitofel, Dai o vosso conselho, Sobre o que devemos fazer, Disse Aitofel a Aitofel, Coabita, Deita, Vai para a cama, Com as concubinas de teu pai, Que deixou para cuidar de casa, E em ouvindo todo Israel, Que te fizeste odioso com teu pai, Animar-se-ão todos que estão contigo, Armaram pois para Absalão, Armaram pois para Absalão uma tenda, E no eirado, E ali, A vista de todo Israel, Ele se deitou com as concubinas do seu pai, Olhe o conselho que ele deu, Absalão está em dúvida, No que fazer, O que eu faço para prejudicar meu pai? Veja o conselho, Veja o ódio de Aitofel, Sabe o que ele diz? Pega todas as mulheres do seu pai, Que ficaram aqui, Vai para a sacada do palácio, Na frente de toda a nação, E deita com elas lá, Qual que era o propósito de Aitofel? Ele quis manchar a reputação de Davi, Ele quis sujar o nome dele, Aitofel ataca agora a moral de Davi, Veja só irmãos, Pessoas de dentro da nossa casa, Amigos íntimos, Se voltam contra nós, E começam agora a difamar-nos, A mancharmos nosso nome, A denegria, A nossa imagem, Não é assim, E só pode fazer isso, Quem nos conhece, A esposa pode manchar, O marido, Porque ela o conhece, O marido pode fazer, Porque conhece, Os filhos podem fazer, Os amigos íntimos, Aitofel joga baixo, Aitofel joga baixo, Joga sujo, Ele quer profanar o rei, Ele quer profanar o reino, Ele quer sujar a sua moral, Há pessoas, Há pessoas que fazem isso irmãos, Tão próximas de nós, Que nos defendiam, Que zelavam pelo nosso nome, Zelavam pela nossa integridade, Agora nos mancham, Agora, Trabalham para denegrir-nos, Sujar nosso nome, Nossa moral, E isso não vem, O Salmo 55, O que mais constrange, É assim, Ó, Com efeito, Não é o inimigo que me afronta, Se fosse, Eu suportaria, Não é o que me odeia, Que se exalta contra mim, O que mais dói, É que não são inimigos, É gente de dentro da casa, É gente que se confiou, É gente que você chorou, É gente que você abriu o seu coração, É gente que você teve ligado, Entranhavelmente, Agora difamam você, Caluninam você, Mancham você, Com toda sorte de imundícia, Inventam histórias, Criam situações, Armam laços, Querem acabar com a sua reputação, Como que pode isso? Tão amigos, Tão íntimos, Tão próximos, O que que aconteceu com esse homem? Porquê que isso aconteceu? Porquê que isso acontece dentro do nosso lar? Com as nossas relações, Com as nossas amizades? Terceira atitude de Aitofel, Ele não só quer derrubar Davi, Como quer manchar, Não só quer derrubar Davi, Manchar Davi, Agora, Ele quer matar Davi, Ele atenta contra a integridade física de Davi, Ele quer machucar Davi, Ele quer ferir Davi, Segundo Samuel 17, Verso 1, Vamos lá, Disse a Aitofel para o Salão, Deixa-me escolher doze mil homens, E me disporei, E perseguirei Davi esta noite, Assaltaloei, Enquanto está cansado e frouxo de mãos, Espantaloei, Fugirá, Fugirá todo o povo que está com ele, E então, Matarei apenas o rei, Farei voltar a ti todo o povo, Pois a volta de todos, Depende daquele que procura matar, Assim todo o povo estará em paz, Agora, A cegueira desse homem, O ódio por Davi, Chega no seu ápice, Aitofel, Quer matar, Aquele a quem ele mais amava, Aquele a quem ele dava a vida, Agora ele quer tirar a vida, Aquele a quem ele jurava a fidelidade, Agora quer apunhalar, Afetamos a moral de Davi, Agora ele elabora um plano de morte, Ele quer tirar a vida do seu maior amigo, Ele quer tirar a vida do seu amigo íntimo, Ele quer a morte desse homem, E arquiteta e planeja assassinar Davi, Aquele que torcia a favor, Agora torce contra, Pela queda, Pela ruína, E quer ver a morte, Aquele que era amigo, Se torna o seu arco inimigo, Irmãos, nós estamos sujeitos a isso, Cuidado com isso, Isso está acontecendo entre pessoas da tribo, Entre pessoas de Israel, Entre pessoas do pacto, Da aliança, Entre servos e filhos de Deus, Talvez seja muito pesado dizer, Que alguém quer te matar, Mas é muito provável, Que aquele que te amava tanto, Agora deseja a sua morte, Deseja a sua ruína, Deseja ferir você, Machucar você, Deseja a sua morte, Ele não vai te matar, É contra a lei, Ele não pode fazer isso, Se ele é um cristão, Mas ele pode desejar a sua morte, Ele pode nutrir ódio, Ressentimento, Ele pode desejar, Vingar-se de você, Existem lares que mulheres odeiam, E desejam a morte dos maridos, Existem lares que maridos odeiam, E desejam a morte das mulheres, De filhos que desejam a morte dos pais, E de amigos que agora querem a ruína dos seus amigos, Vigia só, Que coisa estranha, Foi isso que se tornou a relação dos dois, E Aitofel foi tomado de um negrume na alma, De um ódio insano, E de uma cegueira, E agora, O objeto de amor de Aitofel, Passa a ser o seu objeto de ódio, Agora, Vem a pergunta, Porquê Aitofel fez isso? Porquê ele fez isso? Porquê ele se voltou contra Davi, O seu melhor amigo dessa maneira? Porquê isso aconteceu? Deve haver uma causa, Uma razão, Porquê isso se sucedeu? Sendo tão próximos, Tão amigos, Como melhores amigos, Agora se tornaram inimigos mortais? Há uma resposta, Preste atenção, Quando Davi, Sobe no terraço, Quando acorda tarde, E não vai para a guerra, E vê uma mulher se banhando, Ele pergunta o nome dela, Quem ela? É Bate-seba, Filha de Eliã, Quem era Eliã? Filho de Aitofel, Aitofel, Era pai de Eliã, Aitofel, Era avô de Bate-seba, A qual, Davi, Tomou, Como adultério, Aitofel, E matou, O seu marido, Aitofel, Como avô de Bate-seba, Ficou sabendo, Do adultério de Davi, Com a neta, E do assassinato, Do seu marido, Por mãos de Davi, E aquilo ficou no coração, De Aitofel, Raízes de amargura foram plantadas, Uma ferida foi aberta, O ódio se instalou no coração, De Aitofel por Davi, Por Davi ter feito uma coisa, Tão cruel com sua neta, E Aitofel, Não guardou o coração, Já tinha passado, Anos e anos, Do adultério, Da morte, De Urias, E do casamento de Davi com Bate-seba, Contudo, Aitofel, Mês após mês, Ano após ano, Foi gestando ódio, Foi gerando a raiva, Foi gerando o desejo de vingança, Até que aqui, Chega no ápice, E Aitofel está cego, E possesso, De desejo, De vingar-se, Com Davi, Irmãos, Isso pode estar acontecendo com vocês, Talvez, Você não é só, O agredido, É o agressor, Talvez o seu coração está assim, Alguém te maltratou no passado, Feriu você no passado, Abusou de você no passado, Maltratou você, E você não tratou aquilo, Você não perdoou, Você não pediu perdão, Você não apresentou diante de Deus, Aquela ferida foi crescendo, Dilatando, Aquele câncer foi sendo gestado, Fertilizado, E hoje chegou nisso, Você tem ódio, E desejo de vingança, Daquele pai, Daquela mãe, Daquele irmão, Que errou com você, Que maltratou você, E você nem sabe, O quão cego, De ódio, Está, Aquilo dominou, A Itofel, De tal maneira, Que ele perdeu o controle, Ele deixou, A Bíblia diz, Que nenhum de vós, Que não haja no vosso coração, Raiz de amargura, Brotando, E vos prive da graça de Deus, Não deixe essa amargura brotar, Criar raízes, Crescer, Porque ela vai privar vocês, Da graça de Deus, Vai deixar vocês, Com todo esse ódio, E desejo de vingança, Vai desfazer vínculos, Vai desfazer pactos, Vai desfazer alianças, Vai colocar muros, Entre vocês, E os outros, Como fez com Aitofel, Aitofel de fato, Era a vítima, Teve uma neta abusada, Roubada, Saqueada, Teve um quase genro, Morto, Mas ele não guardou aquilo, E o ódio, O desejo de vingança, Encheu o seu coração, Quanto tempo havia passado, E Aitofel, Nutria aquilo ainda, Eu quero dirigir a palavra, Ao ofendido, Talvez o seu caso é real, Talvez você é a vítima, De um pai, Que te abusou na infância, Talvez você é vítima, De um marido violento, Que fere você, Foi surrada, Por um homem, Talvez você é um filho, Que foi abusado, Por um tio, Talvez você ouviu, Palavras, Indecorosas, Denegriram, Profanaram, Você, Talvez você é uma criança, Que viu pais, Se, Se morderem, Um aos outros, Nos outros, E hoje tem um ódio, Desse homem, Porque você cresceu, Vendo ele, Pôr a mão na sua mãe, E você, Tudo o que você deseja, Ficar grande, Forte, Para se vingar, Desse tirano, Talvez você, Foi a vítima, De alguma coisa, Uma ofensa, Um abuso, Um trauma, Só que a Bíblia diz, Que você não pode, Deixar isso entrar, No seu coração, Que você não pode, Deixar a raiz de amargura, Brotar, Foi isso que aconteceu, Amizade se desfez, Tudo veio abaixo, Porque a Aitofel, Não guardou o seu coração, Deixou que as raízes, Se instalasse, Que a ferida, Fosse feita, E ele perdeu, O controle daquilo, E aquilo se tornou, Um ódio insano, E desejo de vingança, E, E as consequências, Diz são trágicas, Qual o remédio pastor, Para mim, Que foi abusada, Ou abusado, Qual o remédio, Para nós, Que sofremos, Esses traumas, E eu sinto, Que o, A raiz de amargura, Já brotou, Ela já está no processo, De fermentação, Eu sinto, Que ela está batendo a porta, E está querendo entrar, Eu sinto, Que ela já, Está ativa, Como eu vou lidar, Com isso aí? Pelo menos, Três, Pelo menos, Pelo menos, De três formas, Você vai lidar com isso, Primeira, Para você, Que sofreu abuso, Que gestou ódio, Feridas, Traumas, E você está, Ou no início do processo, Ou no meio do processo, Ou já está como, Aitofel, Criou uma muralha, De ódio, Primeira forma, Para lidar com a raiz de amargura, Confessar, Confessá-la para Deus, Ir diante de Deus, Confessar diante de Deus, Salmo 32, Verso 3 e 5, Diz, Você que escute, Enquanto, Calei os meus pecados, Envelhecer os meus ossos, Pelos meus constantes gemidos, Todo dia, Porque a tua mão, Pesava sobre mim, E o meu vigor, Se tornou em sequidão, Do estilo, Isso aqui é o retrato, Do amargurado, O retrato, Do ferido, Os ossos se envelhecendo, Figura para dizer, De problemas internos, Gemidos constantes, Sua mão pesava, Consciência, Meu vigor se tornou em sequidão, Qual o remédio? Confessei-te o meu pecado, E a minha iniquidade, Não mais te ocultei, Disse, Confessarei aos senhores, Minhas transgressões, E tu Deus, Perdoaste a iniquidade do meu pecado, Apresenta isso diante de Deus, Deus, Eu tenho ódio, Eu tenho desejo de vingança, Senhor, Eu criei um bloqueio, Eu não consigo mais, Senhor, Satanás gestou algo em mim, Por esse homem, Por essa mulher, Por esse amigo, Senhor, Estou traumatizado, Ferido, E agora eu tenho julgado, Desejado o mal, Eu tenho querido me vingar, Eu tenho elaborado planos, Senhor, Tira do meu coração, Eu confesso essa culpa, Eu confesso esse medo, Eu confesso esse trauma, Eu confesso esse ódio, Vomita isso diante de Deus, Expõe diante de Deus, Tira de mim, Esse sentimento horrível, Esse sentimento mal, Esse desejo de morte, Tira Senhor, Confessa, Vai diante de Deus, Expõe tudo, Com detalhes, Põe tudo, Conta coisas de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, Expõe lágrimas, Em prantos, Diante do altar de Deus, E não deixa nada, Para fora, Põe tudo, Confessa tudo, Apresenta tudo, Eu pequei, Eu maltratei, Eu violentei, Eu fiz Senhor, E eu nutri um ódio, E uma barreira, Se instalou no meu coração, Quebra ela, Segunda forma, Confesse para Deus, Primeira, Segunda, Perdoe, E reconcilie-te, Com essa pessoa, Imediatamente, Aitoféus, Ouça-me, Vão atrás dos Davis, Os quais vocês, Tem barreiras, Os quais ofenderam, Machucaram vocês, E vocês não guardaram, Isso cresceu, Vão atrás deles, E faça o quê? Mateus 5, 23, 25, Portanto, Se você estiver apresentando, A sua oferta, Diante do altar, E ali se lembrar, Que seu irmão, Tem algo contra você, Se lembrar, Que tem uma barreira, Deixa a sua oferta, Ali diante do altar, E vá primeiro, Reconciliar-se, Com seu irmão, Depois volte, Apresente a sua oferta, Olha só, Entre em acordo, De pressa, Com essa pessoa, Que pretende, Levá-la ao tribunal, Faça isso, Enquanto ainda estiver, A caminho com ele, Pois caso contrário, Ele poderá te entregar, O juiz, O juiz aguarda, E você poderá, Ser jogado na prisão, Condenação, O que o Senhor está dizendo? Entra em acordo, De pressa, Com o teu adversário, Perdoa esse homem, Libera o perdão, Para essa mulher, Para essa pessoa, Você não tem o direito, De nutrir uma mágoa, Porque aquele, Quem os homens, Perdoar os pecados, O pai perdoará, Mas o homem, Que não perdoar os pecados, Vosso pai, Também não perdoará os vossos, Procure esse agressor, Procure essa pessoa, E diga, Fulano eu te perdoo, Mãe eu te perdoo, Pai eu te perdoo, Filho eu te perdoo, Mulher eu te perdoo, Marido eu te perdoo, Eu perdoo, Quebra esse muro hoje, Reconcilia com um beijo, Abraço, Choro, Refaz o vínculo, Refaz o pacto, Refaz a aliança, Procure ela, Não importa quanto mal ela fez, E não importa quanto ferido você está, Cada dia essa ferida vai aumentar mais, 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 Terceiro, Previna-se, Previna-se contra a raiz de amargura, Previna-se, Uma vez instalado o câncer, É muito mais difícil tratá-lo, Não diz o ditado, É melhor prevenir do que remediar, Previna-se, Você pode impedir desse mal se manifestar em você, Veja o exemplo de Caim e Abel, Gênesis 4, 6, 7, Então lhe disse, disse o Senhor a Caim, Caim, porquê andas irado? E porquê descaiu teu semblante? Se procederes bem, Não é certo ser aceito, Se todavia procederes mal, Eis que o pecado jaz a porta, Olha lá, A raiz da amargura está à porta, O ódio, A barreira, A ferida, Está à porta, E o seu desejo será contra ti, Mas a ti cumpre dominá-lo, Ou seja, Você pode resisti-lo, Antes que ele entre, Antes que ele penetre, Antes que ele comece, Se você ouviu uma palavra que não queria, Viu uma cena que não devia, Se você foi injustiçado, Se alguma coisa aconteceu, E Satanás está sussurrando no seu ouvido, Se o seu coração está querendo se abrir, Segure, Não deixe-se entrar, Não guarde rancor de quem quer que seja, Não fale mal de ninguém, Não lute contra isso, A favor disso, Eu poderia parafresir, Parafrasear assim, Porquê caiu o teu semblante irmão? Irmã Priscila? Irmã Raquel? Porquê? Se você proceder bem, Não vai ser aceita, Mas se você proceder mal Francis, A raiz está aí na tua porta, Tua mulher te maltratou? Teus filhos falaram algo? O irmão te desprezou? O pecado está aí, E o desejo dele, Vai querer te dominar, Mas compete a você dizer, Não, Não entre, Não guarde, Não deixe esse negócio te entrar, Igual aquelas trepadeiras, Que sobem nos muros, Aquelas ervas daninhas, Aquele mato rasteiro, Que vai crescendo, Crescendo, Corta isso, Diga show Satanás, Te resista a isso, Afinal de contas, Você não pode ouvir uma palavra? Não podem errar com você? Você acha que você está aonde? No play center? Aliás, o play center está fechado, Vai 20 anos, Você está na terra meu camarada, Bem vindo, Você está na selva, Sai lá fora, Só tem monstros, Aliás, Você está mais seguro na selva, Nas savanas africanas, Dormir com leão, Rinoceronte, Você é mamão, Vai dormir com homens, Com essas bestas, Sem jaulas, Resista, Quantos estão entendendo? Diz amém, Agora para terminar, Vamos para algumas lições práticas, Escute, Lições práticas, Você vai ver aqui, Consequências, De guardar, A amargura, De reter, De fermentar, Escute isso aqui, Esse finalzinho é muito importante, As lições práticas da mensagem, Consequências de quem, Não faz igual, Não segue o conselho de Deus para Caim, Resiste a amargura, Não, Quem alimenta, Primeiro, Se você não guardar o seu coração, Planos maus, Nascerão no seu coração, Contra pessoas, Com a Itofél, Não começou o plano, Se você não guardar, Pensamentos ruins, Virão contra pessoas, Planos, Você começar a desejar o mal, Pensar mal, Arquitetar coisas, Seu coração vai ficar aberto, Para pensar, Planos maus, Nascerão no seu coração, Segundo, Se você não guardar o coração, Você vai começar a proferir, Palavras contra essa pessoa, Começa a falar mal, Começa a resistir, Palavras começam a vir, Que? Nossa, Estranho que ela falou do pastor, Nossa, Esquisito que ela comentou do marido para mim, Nossa, Que estranho o irmão falar aquilo do outro, Terceiro, Se você não guardar o coração, Você vai começar a manchar, O nome dessa pessoa, Toda vez que o nome dela vinha à tona, E você estiver presente, Você o rebaixará, Não é isso tudo não, É, não é assim a história não, Você não conhece ela, Ele, Quarto, Lições práticas, Se você não guardar o seu coração, Você vai começar a torcer, Contra essa pessoa, Desejá-la, Vê-la a sua ruína, Vê que ela caia, Que ela se destrua, Que ela quebre, Quinto, Se você não guardar o seu coração, Você pode começar a desejar a morte, Dessa pessoa, Você começa a dizer, Se o mundo seria melhor, Se esse traste, Fosse embora, Se a pessoa fosse embora, Se você não guardar o seu coração, Escute, Olhe para mim, Você mesmo, Pode morrer, Segundo Samuel 17, 6 e 7, Aitofel, Vendo que o seu plano não dava certo, Pegou uma corda, Se enforcou, E se suicidou, A raiz de amargura, Atingiu o seu ápice, Ódio insano, A trauma, O homem espumava pela boca, Que tirou a própria vida, Morreu amargurado, Infeliz, Uma tragédia, Se você não guardar o coração, Pode ocorrer morte espiritual em você, O Espírito, O Espírito, Se dissipar, A presença se apartar, E você se entregue a Satanás, Fim, Fim, Escute, A pregação até agora, Foi para aquele que recebeu a ferida, E não guardou o coração, Foi para os Aitoféus, Que estão aqui, Agora o fim, É uma palavra para os Davis, Talvez, Você não é a vítima, Quem recebeu a ferida, Talvez, Você é quem causou a ferida, Davi causou isso em Aitoféu, Talvez você, Ocasionou um fato na tua esposa, Ou uma sequência de fatos, Veja só, O que foi causando aquele Aitoféu, Primeiro Davi cobiçou, Depois tomou a mulher, Depois adulterou com a mulher, Depois matou o seu marido, Depois casou-se com a mulher, Uma sequência de fatos, Foram oprimindo, Fustigando, Maltratando Aitoféu, E ele não aguentou, Talvez você não está percebendo, Mas tem magoado, Todos os dias a sua mulher, Ofendendo, Destratando, Fazendo coisas erradas, Uma sequência de fatos, De erros, De decepções, Sem que você veja, Você está ferindo o seu amigo, Está ferindo o seu filho, Ferindo a sua esposa, Uma palavra atrás do outro, Um gesto atrás do outro, E não está percebendo, Que ela está engravidando, De ódio, Engravidando de tristeza, Engravidando de raiva, Para vocês Davi, Se arrependam, Tenham discernimento, Avaliem a vida de vocês, Talvez mesmo na inocência, E na ignorância, Vocês estão conduzindo, Dessa relação errada, Estão, Direto ou indiretamente, Fazendo com aquela pessoa, Geste, Feridas e raízes, Que depois terão, Consequências terríveis, Os dois, Tem que orar essa noite, Os Davi, E os Aitofelos, Vamos fechar os olhos, Vamos orar, O bem, Vamos fechar os olhos, Vamos fechar os olhos,